Olá, esse é o Saber Direito, esta semana nós estamos falando sobre direito marítimo, meu nome é Fábio Gentil e a nossa aula de hoje é sobre demurrage de contêineres ou sobre estadia de contêineres. Eu quero agradecer a presença das alunas da Amanda, Camila e Estefânia que estão acompanhando conosco esta aula. Para relembrar as aulas você pode acessar www.youtube.com.br saberdireito. Na nossa última aula nós tratamos da pena de perdimento de mercadorias que tem se constituído em uma das maiores dificuldades, um dos problemas mais graves enfrentados pelos importadores no âmbito do direito marítimo no Brasil, no âmbito das relações comerciais, nas relações de comércio exterior no Brasil. Hoje nós vamos tratar de um tema não menos importante, não menos grave, que é a sobrestadia de contêineres e sobrestadia de navios. Muito bem. Quando nós falamos sobre contratos de afretamento, mencionamos que é conferido ao afretador um prazo para utilização da embarcação. A utilização da embarcação, além deste prazo, sujeita a empresa ao pagamento de uma penalidade, na verdade uma indenização prefixada a título de sobrestadia de navios. Essa sobrestadia de navios também é chamada de murrage ou, corretamente falando, de merge. Por analogia, a de murrage também é aplicada aos contêineres. A partir da década de 50, com o processo de contêinerização, foram criados navios especializados, chamados navios porta-contêineres ou navios full-contêiner, full-contêiner vessels. Nós temos que imaginar a seguinte situação, imaginar a seguinte imagem. Façamos a seguinte imagem. Um porão cheio de contêineres e todos esses contêineres sendo transportados para fora do navio ao mesmo tempo. Fazendo essa imagem, nós conseguimos observar que os contêineres são, na verdade, uma espécie de porão móvel do navio. Por meio da Lei 9611 de 98, ficou determinado que contêineres não são embalagem, mas constituem parte do todo. De que todo? Do navio. Por essa razão é que se aplica aos contêineres, por analogia, os mesmos princípios na cobrança de sobrestadia de navios. Neste caso, sobrestadia de contêineres ou demurrage. Tratando da demurrage de contêineres, existe uma discussão a respeito da natureza jurídica. Há quem entenda que se trata de uma cláusula penal, mas esta é uma corrente minoritária que já foi vencida. Hoje, os tribunais têm um entendimento sólido, pacífico, manso. Acho que, na verdade, a sobrestadia de contêineres representa, sim, uma indenização prefixada. Essa indenização prefixada, ela vem do direito inglês. No direito inglês, existe uma figura chamada liquidated damages. Liquidated damages. Ou seja, uma indenização prefixada. danos liquidados, danos prefixados. Essa indenização prefixada é baseada em uma tarifa, uma tarifa de sobrestadia. Tarifa esta que é, via de regra, estabelecida entre as partes no contrato de compra e venda. Por não considerarem ou por não serem considerados embalagens, os contêineres não podem simplesmente ser utilizados pelos importadores indefinidamente. Esses equipamentos, num determinado momento, precisam ser devolvidos para o transportador ou para o agente de cargas responsável pela operação. Essa tarifa, ela precisa ser estabelecida no âmbito do contrato internacional de transporte ou no contrato de logística prestado, assinado entre o agente de cargas e o importador. Justamente por não configurar uma embalagem, mas sim parte do todo, é garantido ao importador um prazo para que ele utilize esses contêineres sem o pagamento de sobrestadia. É importante perceber que este prazo, ele é contratualmente estabelecido. Este prazo é necessário, tendo em vista que, no âmbito da nossa legislação aduanera, no âmbito dos nossos processos administrativos para nacionalização de cargas, o importador precisa de algum tempo para poder realizar todos os registros, para levar as suas cargas até o armazém ou até a sua fábrica, até aquela respectiva planta e devolver o equipamento. Então, existe um período livre chamado free time, que é conferido ao importador para que ele possa realizar todas essas operações. Não respeitando o free time, ao importador será aplicada uma penalidade, será aplicada, será cobrada essa diária de sobrestadia, será cobrada essa indenização por dia de atraso. E de acordo com a tabela, como eu disse, que foi estabelecida no contrato de transporte. Nós temos observado algumas práticas erradas com relação ao estabelecimento do free time de murrage em contratos de transporte internacional. Uma vez que este prazo é conferido ao importador ou ao agente de cargas, ele constitui uma cláusula contratual que não pode ser alterada unilateralmente. Ele constitui um direito adquirido. Trata-se de um negócio perfeito. Veja bem, o agente de cargas, quando fecha um contrato master, ele faz uso de toda a negociação no âmbito master para negociar com os seus clientes finais. Todas as condições e vantagens que ele obteve na negociação master entrarão nas negociações com os seus clientes finais. Entrarão nas negociações com os importadores e exportadores. Então, veja só a seguinte situação. Existem, infelizmente, alguns transportadores que estão tentando reduzir unilateralmente o período de free time, fazendo uso da fatura de cobrança de sobrestadia, que é altamente reprovável. A fatura de sobrestadia indicando que haveria, digamos, 30 dias para que o agente de cargas utilizasse os contêineres. Mas caso ele não pague a fatura na data de vencimento, neste caso, o free time seria cancelado e ele estaria sujeito a um valor maior. Então, de 30 dias, ele iria, digamos, para um prazo menor de sete dias. Como se houvesse um bônus free time, ou como se tivesse um free time especial e que estaria sujeito a cancelamento em caso de não pagamento da fatura na sua data de vencimento. Esse é um procedimento realmente errado, pois essa condição, esse free time que foi concedido ao agente de cargas, certamente ele transferiu ao seu importador final. Ainda que não tenha transferido na integralidade, grande parte deste período livre foi transferido para o seu cliente final. Então, veja só como isso pode ser complicado e como isso pode gerar problemas para o agente de cargas. Ele pode se ver diante de uma situação em que ele terá efetivamente prejuízo naquela determinada operação. Olha só que interessante, ele tinha 30 dias contratualmente estabelecidos para utilizar os contêineres sem pagar nada de sobrestadia. E por alguma razão, ele não conseguiu, vamos imaginar que ele tenha incorrido em dois dias de sobrestadia. Por alguma razão, ele não conseguiu pagar o boleto, não conseguiu pagar a fatura na data do vencimento. De acordo com esse novo regramento, estipulado unilateralmente na fatura, esse período livre de 30 dias estaria cancelado e ele passaria a ter o período geral de sete dias. Isso significa que de dois dias de sobrestadia, ele iria para 25 dias de sobrestadia. Ao mesmo tempo, ele certamente enviou uma fatura de dois dias de sobrestadia para o seu cliente. E o seu cliente final pode ter pago no vencimento. Então, veja só o despropósito, ele pagando dois dias de sobrestadia, recebendo dois dias de sobrestadia e pagando 25 dias de sobrestadia para o transportador físico das mercadorias. Então, essa questão do período livre, ela precisa ser analisada com bastante critério. É importante que as empresas tenham bastante cuidado com relação a isso e observem se as faturas estão vindo com essa ressalva de que o free time estaria sujeito a cancelamento, sujeito a redução em caso de inadimplemento. Porque isso, na verdade, é uma multa embutida. É a mesma situação que acontece com instituições de ensino. A faculdade que fala para a gente, olha, se você pagar o dia 4, R$ 800. Se pagar no vencimento, que é o dia 10, R$ 1.000,00. Na verdade, não é um desconto, na verdade é uma multa embutida. Agora, se você tem uma indenização, a demurragem tem a natureza indenizatória. Qual é o papel da indenização? O papel da indenização é recondução de patrimônio. Então, existe a presunção de uma perda e a indenização serve para reconduzir aquele patrimônio perdido. Daí porque ela não está sujeita à incidência de imposto de renda. Imposto de renda, fato gerador, aquisição de disponibilidade econômica. Então, se eu tenho uma indenização, eu estou tendo uma recondução de patrimônio, eu não adquiri novo patrimônio, eu só reconduzi o patrimônio perdido. Agora, eu não posso inserir uma multa em cima de uma indenização. E é uma multa que, nesse caso, veja bem, em vez de dois dias de demurragem, a empresa vai pagar 25 dias de demurragem. Então, essa questão dos dias livres que são oferecidos para o importador, que são oferecidas para o agente de cargas, isso não está sujeito a uma alteração unilateral. Isso é ilegal, isso vai contra o que foi contratualmente estabelecido e, efetivamente, a empresa que cobrar dessa maneira, ela deve estar sujeita às penalidades do artigo 940 do Código Civil e restituir em dobro aquilo que ela está cobrando indevidamente. Isso aí é fato. Muito bem, quando nós falamos da demurragem, hoje é muito normal, automaticamente, as pessoas pensarem na demurragem de container, porque é o que tem mais volume. E se fizermos uma análise do menu de processos distribuídos tratando de sobrestadia, nós vamos encontrar, maciçamente, ações tratando de sobrestadia de container. Mas a sobrestadia, originalmente, era cobrada e é cobrada em contratos de afritamento. Nos contratos de afritamento, aliás, estamos falando de valores que não são 100 dólares, 150 dólares por dia. Estamos falando de valores de 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares por dia. O contrário da sobrestadia, no caso do afritamento, existe, que é o chamado despete, que uma bonificação paga ao afritador, caso ele devolva o navio num prazo inferior àquele que havia sido convencionado, no caso de um afritamento por tempo. Muito bem, por essa razão, é que o acompanhamento dos contratos de afritamento, como nós falamos em uma aula anterior, é algo extremamente sério e complexo. A empresa não pode correr o risco de ter que pagar demurrage, aliás, ela precisa, se possível, receber o despete, que normalmente é 50% do valor previsto para a demurrage. E são valores importantes, como nós falamos, 6 mil dólares, 7 mil dólares, 10 mil dólares por dia. E, novamente, e servindo como uma recapitulação, no contrato de compra e venda internacional, em que ficará estipulado quem será o responsável por um afritamento, as partes devem deixar muito claro as responsabilidades de cada uma com relação à gestão das embarcações, ou com relação às operações das embarcações. Porque isso vai, invariavelmente, estar relacionado à responsabilidade pelo pagamento de sobrestadia, que, como eu disse, são valores muito altos. Voltando a falar um pouco sobre a demurrage de contêiner, existe uma alegoria que nós utilizamos, e só para que fique bem clara essa questão do porão móvel, que é uma alegoria que diz, que fala sobre o transporte em caminhão baú. Um caminhão baú, sem o seu baú, ele perde a sua função econômica. Da mesma maneira que um navio porta contêineres, sem os seus contêineres, perde a sua função econômica. Talvez o importador, ele diz o seguinte, não, tudo bem, isso é claro para mim, quando um armador está tratando da questão da demurrage de contêiner. Afinal de contas, os contêineres são dele, e ele ficou privado dos contêineres, e por essa razão, ele cobra sobrestadia. Mas por que um agente de cargas cobraria sobrestadia? Por que um NVOACC cobraria sobrestadia? A resposta é bastante simples, por dois motivos. Primeiro, porque o agente de cargas, o NVOACC, terá que pagar este valor para o armador. Segundo, porque ele próprio tem despesas operacionais, despesas administrativas, administrativas, inclusive perdas comerciais, em virtude dessa utilização dos contêineres, além do período livre combinado. Veja bem, um agente de cargas, para ser competitivo, ele precisa ter volume. Volume de cargas, importação, exportação, ele precisa movimentar. Através desses negócios, através desse volume, ele conquista fretes melhores, ele conquista um free time melhor, ele conquista condições melhores. Ele tem o que nós chamamos de allocation, ou seja, ele tem um espaço que foi negociado com o armador para que em cada embarque ele possa transportar as cargas dos seus clientes. Isso significa que quando um cliente utiliza os contêineres por um período, além daquele período livre que foi concedido, ele está efetivamente privando o agente de cargas da utilização de parte do seu allocation, ou seja, parte daquele espaço que ele negociou com o armador. Daí, esse caráter indenizatório tão gritante. Então, não fosse apenas o fato dos agentes de cargas terem que pagar para o armador, não fosse apenas o fato deles terem despesas administrativas e operacionais, ainda existe a questão comercial, ou seja, a utilização daqueles equipamentos, além do período livre concedido, faz com que esse agente de cargas tenha perda, perda de participação no mercado. Nós chamamos de market share, ou seja, perda de uma fatia de mercado. Ele deixa de ser competitivo, ele deixa de concorrer. E quem deixa de concorrer, quem se afasta do mercado, acaba perdendo mercado. Daí a necessidade da empresa ser indenizada e daí a existência da sobrestadia de containers. Falando novamente sobre práticas indevidas, hoje é muito comum o chamado depósito-calção de container, no âmbito da prática do direito marítimo. A história é mais ou menos a seguinte, os containers entram em território nacional, como previsto pela Instrução Normativa nº 280 da Secretaria da Receita Federal, entram em território nacional através de um regime aduaneiro especial. Esse regime aduaneiro especial é chamado regime de admissão temporária, ou seja, o bem não será importado, ele não será nacionalizado, ele não será absorvido pela máquina produtiva nacional. Ele entrará em território nacional em caráter temporário e retornará para o exterior. Por exemplo, carros que participarão de uma feira à disposição, esses carros vêm ao Brasil, são expostos e retornam para o exterior. Carros da Fórmula 1, esses carros vêm ao Brasil, competem e retornam ao exterior. Então, o regime de admissão temporária, ele serve para isso, para bens que serão admitidos temporariamente em território nacional, mas que deverão retornar ao seu país de origem. Os containers entram em território nacional em regime de admissão temporária automática. Existe um controle no âmbito do Cisco Max Carga, existe um manifesto, ou seja, que é o conjunto de informações prestada para a Receita Federal, através desse módulo Carga, do Cisco Max, e esses equipamentos entram em território nacional e devem sair do território nacional. Diante dessa obrigação de devolver os equipamentos para o exterior, estes bens, o uso destes bens no Brasil, deve estar sujeito a um controle. Razão pela qual os armadores e os agentes de cargas exigem um termo de responsabilidade a ser assinado pelos seus respectivos consignatários. Esse termo de responsabilidade, aliás, é um tema que, é um documento que causa algumas discussões, porque ele também prevê a questão da sobrestadia de container. Ele também prevê a questão da demurragem de container. Veja bem, apesar do contrato de transporte, em regra, prever a incidência, a cobrança dessa parcela, a incidência e a cobrança dessa tarifa, é importante que haja um pacto mais claro com relação aos valores que serão cobrados pela utilização desses equipamentos. Durante algum tempo, foi exigido também um cheque calção. Esse cheque calção, ele era muito válido, especialmente para os casos de importação de bagagens. E por que esse documento, esse cheque calção, era importante para a importação de bagagens? Porque, normalmente, o viajante, ele não tem experiência em comércio exterior. E são pessoas difíceis de serem localizadas, e a cobrança dos valores devidos a título de sobrestadia se tornava extremamente difícil, complexa, para localizar a empresa, a pessoa, às vezes por falta de liquidez, e se tornava, enfim, uma cobrança bastante desgastante. Então, a exigência de um cheque calção servia como uma garantia da devolução daqueles equipamentos. Afinal de contas, esse bem não pode ficar em território nacional, esse bem não pode ser extraviado, esse bem não pode ser destruído, esse bem não constitui embalagem, então, esse cheque calção servia como uma garantia. O qual é que esse cheque calção? Do cheque calção houve uma evolução, uma involução, que eu considero uma involução, por chamado depósito calção. O depósito calção, ele, na teoria, tem a mesma função do cheque calção. O único problema é que o depósito calção, que vai de 2 a 3, 4 mil reais por container, implica na transferência de recurso entre as empresas. Então, imagine só um agente de cargas que tem um volume de 500 containers por mês. Agora, multiplique isso por 2, 3, 4 mil reais por container. Esse é o tamanho da transferência de recurso que é feita entre as empresas. Agora, a essa transferência de recursos, que nem sempre o agente de cargas tem como fazer frente a isso, ou o importador tem como fazer frente a isso, somente a isso, o fato de que esses valores, via de regra, são devolvidos 1, 2, 3, até 4 meses depois da efetivação do depósito. Pode ser até mais tempo. E que esses valores não são devolvidos, por exemplo, corrigidos. Ou seja, não há correção monetária. Eu gosto de usar uma alegoria que é a seguinte, Vamos imaginar que eu vou fazer uma viagem e eu tenho uma cachorrinha e essa cachorrinha está grávida, a prenha. E eu deixo essa cachorrinha com a Camila. E eu viajo, tudo bem. Quando eu retornar de viagem, a Camila precisa devolver a cachorrinha para mim. 1, inteira. Então, eu entreguei um cachorrinho com 4 patas, 2 olhinhos, 2 orelhinhas. Ela tem que devolver um cachorro inteiro. Devolver o dinheiro inteiro é correção monetária. A correção monetária serve para manter o valor da moeda no tempo. Ok? E você, por força desse contrato de depósito, tem que devolver também os frutos do bem depositado. Os frutos do bem depositado, nesse caso, seriam os filhotes. No caso do dinheiro, o fruto do dinheiro é o juro. Então, se eu faço um depósito, e esse depósito não tem a característica de empréstimo, e nesse caso, o empréstimo não oneroso, se ele não tem essa característica, esse depósito, esse dinheiro, precisa ser devolvido, corrigido e acrescido de juros, o que não acontece. Então, esse depósito do calção, ele é extremamente injusto com relação, especialmente, aos agentes de cargas. Com relação aos importadores, esse depósito também é ruim, mas não é tão ruim como é para os agentes de cargas, porque os agentes de cargas são meros intermediários, os NVOACC são meros intermediários. E o que acontece? Eles acabam tendo que antecipar, muitas vezes, esse recurso, porque ou o importador se recusa a cumprir essa exigência, ou então, eles se veem numa situação que a entrega das cargas é tão urgente que eles acabam sucumbindo a essa solicitação. A exigência em si já seria condenável. É evidente que a empresa pode dizer o seguinte, não, mas a nossa forma de trabalhar é essa, é assim que nós trabalhamos, nós exigimos um depósito. Muito bem, isso já seria questionável, mas o que torna o assunto ainda mais problemático é que hoje, no âmbito do Cisco Max, no módulo carga, existe um bloqueio de sistema que é utilizado no caso de dívidas de frete e de contribuição para a varia grossa. Lembra que nós falamos de a varia grossa? Então, existe um mecanismo, um gatilho no Cisco Max, módulo carga, que diz o seguinte, se o consignatário tiver uma dívida de frete ou de contribuição para a varia grossa perante o transportador, este transportador poderá, via sistema, bloquear a entrega das cargas. Uma questão muito interessante é que só o armador pode fazer isso. Os agentes de cargas, infelizmente, ainda não contam com essa prerrogativa, ainda não existe um bloqueio house, ou seja, um bloqueio do conhecimento de embarque house. Então, hoje, o único que consegue bloquear cargas via Cisco Max carga é o armador. O agente de cargas não consegue. Então, o que tem sido feito por algumas empresas é manter o bloqueio do Cisco Max carga até que o depósito do calção seja efetuado. Quer dizer, uma condição para a liberação de cargas, o que é ilegal. A nossa jurisprudência é mansa e pacífica com relação à ilegalidade de se exigir depósito do calção para a liberação do C.E. Mercante. Os armadores podem falar, tudo bem, mas que instrumento que eu tenho, então, para exigir o termo de responsabilidade, até para exigir um cheque calção, ou para exigir alguma outra calção idônea? De fato, hoje, existe uma carência de um mecanismo que permita que o armador possa exigir essa documentação, ou possa exigir essa garantia. Já houve época, antes de 2007, em que era necessário que o importador, que o consignatário, fosse até a agência representante do armador para realizar a chamada liberação de BL. O que era liberação de BL? Era um ato administrativo, privado, por meio do qual o agente representante do armador batia um carimbo no conhecimento de embarque, liberando aquele documento, reconhecendo ter recebido as parcelas que eram devidas, são as parcelas chamadas collect, ou parcelas a serem coletadas no destino, parcelas a pagar. E depois dessa liberação, aí sim, o importador poderia ir até o departamento do fundo da Marinha Mercante, na época chamada Sunamã, ir à Sunamã, para realizar o pagamento do adicional frete para renovação da Marinha Mercante, AFRMM. O adicional frete para renovação da Marinha Mercante é uma contribuição, essa contribuição tem uma alíquota de 25% sobre o valor do frete, é uma contribuição bastante barruda, e que tem por objetivo fomentar a renovação da Marinha Mercante brasileira. Então, qual era a sistemática? O consignatário ia até a agência, pagava os valores devidos, entregava a documentação de praxe, era lançado uma liberação nesse documento, um carimbo, com essa liberação, o importador conseguia pagar o adicional frete para renovação da Marinha Mercante, conseguia obter a presença de carga, conseguia, enfim, seguir todos os procedimentos necessários para a liberação das cargas. Depois de 2007, por que 2007? Porque em 2007, em dezembro de 2007, houve a publicação da Instrução Normativa nº 800, que trouxe para o nosso mundo, passou a existir o módulo carga do Cisco Max, e o módulo carga tornou público, ou tornou públicas, informações, dados, que antes só eram obtidos após a liberação feita na agência. Então, hoje, o importador, online, consegue obter as informações necessárias para processar a liberação das suas cargas. Se ele estiver em posse dos conhecimentos originais, e a documentação exigida pela Receita Federal, e tiver realizado o pagamento do frete, não há motivo algum para que ele vá até a agência. Esse ato de liberação, ainda é exigido por algumas agências, entendendo que seria uma forma de controlar a falsificação de BLs. Mas é um procedimento extremamente perigoso, porque toda vez que a empresa cria um procedimento, se esse controle falha, ela se torna corresponsável pelo evento. Às vezes é melhor você não ter controle nenhum do que ter, porque quem tem o controle, teoricamente, está sujeito a penalidades pelo descontrole. Até porque não cabe à agência marítima controlar a entrega de cargas. Quem controla a entrega de cargas é o terminal, e não a agência marítima. Então, existe aí um procedimento um pouco perigoso, que está sendo adotado por algumas agências, e que elas acabam se expondo a eventuais problemas. Muito bem. O agente desconsolidador, ele tem um papel extremamente interessante, e extremamente importante, do que diz respeito à sobrestadia de contêineres. O NVOACC, como nós vimos, ele é uma empresa intermediária, ele é um transportador contratual. Esse NVOACC, no caso, pode ser um agente consolidador, ele emitirá um conhecimento de embarque, e esse conhecimento de embarque representará aquela relação house, ou aquela relação filhote, que é um contrato, um subcontrato daquele contrato original, do contrato mãe, que é o contrato master. No âmbito desse contrato, o importador se comprometerá, perante o agente de cargas, a pagar despesas de sobrestadia, a pagar despesas de demurrage. A grande discussão que existe nesse âmbito é com relação à figura do agente desconsolidador. Via de regra, a cobrança do NVOACC é feita pelo agente desconsolidador na qualidade de seu representante. Até aí, sem problema nenhum. O grande problema consiste em um agente desconsolidador ser cobrado pelo armador. Veja bem, o agente desconsolidador pode estar ganhando ali 40 dólares só para realizar aqueles atos administrativos de desconsolidação. Então, vinculação do seu americante, desconsolidação no sistema. Então, são atos administrativos que ele realiza na qualidade de representante do consolidador. Daí porque ele tem uma carta de apontamento, que nada mais é que uma procuração. Agora, e essa relação realmente carece, em cada caso ela tem que ser analisada. Porque pode ser, então, numa situação como essa, depois do que eu falei, qualquer um chegar à conclusão de falar, tudo bem, então o agente desconsolidador, quando ele consta como consignatário de um BL Master, ele não consta por si, ele consta na qualidade de representante de alguém, na qualidade de procurador de alguém, de quem é o agente consolidador, que lhe deu aquela procuração. Logo, em caso de dívida de sobreestadia, quem deveria pagar é o agente consolidador, porque ele foi o contratante do serviço de transporte. Ainda que esse agente desconsolidador tenha assinado um termo de responsabilidade, nós também poderíamos forçar o entendimento de que ele assinou esse termo de responsabilidade não em nome próprio, mas na qualidade ainda de representante do agente consolidador. O grande problema, e daí a necessidade de analisar cada caso individualmente, é que esse agente consolidador, apesar de não ser o emissor do conhecimento de embarque e house, pode ser que ele tenha gerado o contrato. Vamos imaginar, nós falamos de income terms, não falamos? Vamos imaginar uma importação que tenha sido negociada sob o income term FOB, free on board. Qual é a responsabilidade do exportador? Colocar as cargas a bordo. Quem vai contratar seguro e transporte? O importador. Eu tinha dado aquele outro exemplo do CIF. No caso do CIF, o seguro e o frete estão incluídos no preço. Daí porque o exportador, via de regra, seria o responsável pela contratação do frete. Mas vamos imaginar uma importação FOB. Um importador, aqui no Brasil, pode entrar em contato com o agente desconsolidador, aqui no Brasil, e falar para ele o seguinte, olha, eu tenho uma carga vindo para o Brasil, e eu preciso que alguém faça a papelada lá na China. Você tem como me atender? Ah, sim, pois não. Esse agente no Brasil vai procurar um agente consolidador na China, e esse agente consolidador na China fará toda a parte documental, inclusive a emissão do conhecimento House. Então, apesar de, do ponto de vista contratual, ou da emissão do conhecimento, o transportador, ainda que transportador contratual, seja o agente consolidador, do ponto de vista prático, do fechamento do negócio, o transportador é a empresa aqui no Brasil, é o agente desconsolidador. Porque ele foi procurado, ele foi chamado pelo importador a realizar essa operação. Então, seria altamente injusto que, num caso como esse, fosse imposto ao armador, ou melhor, que fosse requerido ao armador, que ele cobrasse do consolidador. Por quê? Apesar da carta de apontamento, nesse caso, toda a operação respeitou uma ordem inversa. O importador procurou a empresa no Brasil, a empresa no Brasil pediu que o seu agente, ou que um agente, na origem, realizasse todo o procedimento administrativo, inclusive a emissão do conhecimento House, para que essas cargas pudessem ser transportadas para o Brasil. Então, daí por que as relações envolvendo agentes consolidadores e desconsolidadores, não é uma relação simples e tranquila de ser resolvida. Nós temos observado algumas decisões que são simplistas, no sentido de dizer o seguinte, olha, se você é o consignatário do conhecimento Master, você deve pagar pelas despesas de sobrestadia. Essa é uma meia-verdade, essa não é uma verdade absoluta, como nós vimos, porque dependendo do papel desempenhado pela empresa, ela é um simples procurador. Seria a mesma coisa que exigir do advogado que pagasse uma condenação do seu cliente. Não faz o menor sentido, porque ele é um simples representante, ele não é a empresa, ele representa os interesses daquela empresa. Daí por que é necessário que haja um estudo mais, enfim, caso a caso, se consiga entender qual seria a sistemática. Talvez uma solução para isso fosse os clientes finais, em casos discutidos com o armador, assinassem o termo de responsabilidade direto para o armador. É possível que alguém diga o seguinte, tá, mas não existe uma relação negocial entre o cliente final e o armador. O armador tem uma relação contratual e negocial com o agente de cargas. E o agente de cargas tem uma relação com o cliente final. Não haveria como o armador se relacionar diretamente com o cliente. Na verdade, há. Veja bem, imagine uma situação em que uma pessoa está passando mal e você acompanha o hospital para que essa pessoa seja internada. Ok? Os hospitais, por regra, solicitam, no momento da internação, a assinatura de um termo de responsabilidade pela cobertura de, pelo pagamento de procedimentos que não estejam cobertos pelo plano de saúde daquela pessoa. Se um determinado procedimento não estiver coberto pelo plano de saúde, invariavelmente, o hospital cobrará essas despesas daquilo que assinou o termo de responsabilidade. Por quê? Porque essa pessoa se comprometeu a arcar com aquela parcela. No caso do importador, se comprometer pelo uso dos containers nos parece ter bastante lógico, porque, afinal de contas, são as cargas dele que estão sendo transportadas. Ainda que haja uma cobertura contratual do agente de cargas, efetivamente, as cargas que estão a bordo pertencem ao importador. Então, através de uma somatória desses dois contratos, do contrato master e do contrato house, é perfeitamente compreensível que existe uma relação triangular, uma relação que envolve o armador, agente de cargas e importador. Daí por que, em casos específicos, devidamente analisados, seria perfeitamente plausível que o importador assinasse diretamente o termo de responsabilidade perante o armador. É claro que isso está relacionado a um modelo de negócios que vai ser eleito, inclusive, pelo próprio agente de cargas. Alguns agentes de cargas simplesmente não admitem um relacionamento direto dos importadores com os armadores por uma questão de reserva de mercado, por uma questão de não quererem que os seus clientes estejam expostos a um possível ataque dos armadores. Imagine só uma situação em que o armador poderia atravessar o agente de cargas e oferecer serviço direto para o importador. Então, alguns agentes de cargas por modelo de negócios não concordariam com esse procedimento. mas é algo que poderia passar a ser utilizado talvez como uma medida de evitar que agentes meramente desconsolidadores que ganhavam 40 dólares, 30 dólares para realizar um trabalho burocrático, administrativo, estejam sujeitos a dívidas de, às vezes, dezenas de milhares de dólares. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida? Professor, eu gostaria de saber como são contados os prazos nos contratos de afritamento? Nos contratos de afritamento, Estefânia, devem ser levadas em consideração questões como o clima, questões como será que sábados devem contar na contagem de prazos? Domingos? Feriados? Então, nos contratos de afritamento você vai encontrar expressões como chink, cheques, sachex. Então, uma série de combinações de S, H, C com INC que significa included e de EX que seria de excluded. Então, seriam Sundays, Holidays, included. Então, são siglas, na verdade, é a formação. Então, seriam sábados e domingos e feriados incluídos ou excluídos. Nos contratos de afritamento, também deve ser estipulado entre as partes se, por exemplo, em caso de chuva, se a contagem dos prazos se suspende ou não. E certas mercadorias não podem ser carregadas ou descarregadas debaixo de chuva, porque elas simplesmente estragam. Então, o porão precisa ser fechado. Então, o contrato de afritamento, ele precisa prever todas essas questões, questões climáticas, questão de tempo, de horas. Então, assim, como se contam? De acordo com aquilo que for estabelecido no contrato de afritamento. Ok? Você tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se os agentes de cargas podem ter tarifas de demurragem próprias. Podem e devem. Os agentes de cargas, como eu falei, eles estão numa posição intermediária em que estão entre o martelo e a bigorna, estão sendo cobrados pelos armadores e, ao mesmo tempo, cobram dos clientes finais. Por que eles teriam uma tarifa de demurragem própria? É muito fácil de entender. Além de estarem sendo cobrados e terem que pagar os armadores, eles também têm perdas próprias. Custos de natureza administrativa, custos de pessoal, custos de administração dessas dívidas. E não fosse apenas isso, existem as perdas de natureza comercial. Porque o agente de cargas, como eu disse antes, ele tem um allocation, ele tem um espaço reservado com o armador, ele tem o número de containers que ele negociou com o armador, ele tem condições que foram negociadas com o armador e ele pode perder essas condições. Hoje, a concorrência entre os agentes de cargas muitas vezes não é nem pelo frete. Os agentes de cargas podem conseguir o mesmo frete, oferecer o mesmo frete para o cliente final, mas a diferença é o número de dias livres de demurrage, ou a tarifa de demurrage, ou seja, questões não relacionadas ao frete em si, questões complementares. Então, se um agente de cargas é penalizado por um uso extraordinário dos equipamentos, ele perde uma condição especial como essa e tem uma perda comercial muito grande, ele acaba tendo perda de competitividade e para um agente de cargas falar em perda de competitividade, nós estamos falando realmente de uma situação extremamente complicada. Muito bem, vocês terem mais alguma questão? Eu tenho. Eu queria saber qual a importância de se negociar a demurrage e em que momento isso deve ser feito? Olha, como eu estava falando, a negociação da demurrage é vital para importadores e para agentes de cargas. Por que eu menciono sempre importadores e agentes de cargas? Importadores porque são os consignatários via de regra dos conhecimentos house. Existem outras figuras como trading companies que constam como importadoras, enfim, mas vamos focar no geral, importadores e por que agentes de cargas? Porque constam como consignatários dos conhecimentos de embarque master. Então, a negociação da demurrage vai fazer com que essas empresas tenham maior competitividade. Veja bem, para o importador qualquer parcela é importante na composição geral do custo da operação. Então, não é só a compra e venda internacional, quer dizer, não é só a questão de quanto vai custar a mercadoria. Ele tem que saber o custo do frete, ele precisa saber o custo de liberação, despesa com despachante aduaneiro, despesas diversas, armazenagem e demurragem de container. Ele precisa saber quantos dias ele terá para a utilização do container sem que passe a pagar sobre a estadia. Muitas vezes as operações apresentam margens de lucro extremamente apertadas. Então, imagine só uma situação na empresa ter que começar a pagar por dia 100, 150, 200 dólares por uso do container. Às vezes parece pouco, a gente ouve, ah, mas 100 dólares, mas, num contexto de compra e venda internacional, essas parcelas podem ter uma representatividade muito grande. Então, não é admissível que a empresa realize uma operação de comércio exterior sem ter a questão da demurragem muito clara, muito claramente estabelecida. Veja só, existem alguns contratos, nós falamos dos income terms, vamos imaginar um contrato que tenha sido negociado no income term CIF. Estou procurando simplificar no CIF, no FOB, para que a gente consiga entender a coisa de uma maneira mais clara. No income term CIF, então, dentro do preço da mercadoria estavam incluídas as parcelas de frete e seguro. Muito bem, o importador, como não é o contratante do frete, diretamente, quem é o contratante ou exportador, ele pode assumir uma posição alheia ao contrato de transporte. Só que, quando as cargas chegarem no destino, quem vai ser o responsável pela demanda de contêiner? Ele. Ou seja, ele não participou da negociação, ele ficou alheio, porque, afinal de contas, o frete estava dentro do preço e era a incumbência do exportador, ele ficou alheio, mas, no final das contas, quem vai ser chamado a pagar aquela despesa? É ele. Ah, mas o exportador, como mercador, naquele conceito amplo, né, do contratante do serviço de transporte, é corresponsável. Sim, ele é corresponsável, mas entre cobrar alguém que está aqui e alguém que está na China, adivinha de quem ele vai cobrar? De quem o armador vai cobrar? De quem o agente de cargas vai cobrar? De quem está aqui. Então, veja bem, mesmo que, na compra e venda internacional, o exportador, o shipper, seja o responsável pela contratação do transporte, é importantíssimo que o importador participe da negociação sobre a estadia. que ele diga, olha, sete dias é insuficiente, eu preciso de 30 dias para liberar as minhas cargas. Olha, essa tarifa está muito cara, vamos negociar uma tarifa melhor, eu me comprometo a trazer mais cargas com a sua empresa, desde que você confira uma tarifa especial para pagamento de sobrestadia. Então, essa negociação, ela é fundamental para importadores e para agentes de cargas. Tratando de importadores, tem outro ponto também que é extremamente importante, que é a antecipação de procedimentos. Nós percebemos que existem muitas empresas que trabalham reativamente. Não, a empresa precisa trabalhar proativamente, ela precisa se antecipar, ela não pode simplesmente, o agente de cargas não pode cobrar o seu cliente final depois de receber a cobrança do armador. Depois que o armador lançar a sua cobrança, o agente de cargas terá pouco tempo para fazer a sua própria cobrança. E isso significa uma negociação ruim, isso significa estresse, isso significa insucesso de uma negociação. É fundamental que o agente de cargas tenha um departamento estruturado para isso, tenha uma assessoria adequada para isso, que o agente de cargas tenha procedimentos para isso, tenha uma fatura própria, tenha uma tarifa própria, que o agente de cargas ele adote, realiza os registros necessários das suas condições gerais de negócios, que ele tenha um procedimento interno, que nós chamamos de IOP, que é o Internal Operational Procedure, um procedimento operacional interno com os seus agentes na origem, informando a regra do jogo no Brasil, dizendo qual é o free time que ele quer, que não é qualquer free time que interessa, que é um free time especial. Então, toda essa antecipação precisa ser feita pelos agentes de cargas. Se o agente de cargas deixa para faturar o cliente final, depois que ele receber a fatura do armador, ele vai ficar em uma situação extremamente difícil. Ele também ficará em uma situação extremamente difícil se ele não fizer acompanhamento dessas cargas após a sua descarga. Veja só, nós vimos a questão da pena de perdimento, do abandono de mercadorias. Imagine só, a empresa vai esperar 90 dias para descobrir que uma carga foi abandonada? Não faz sentido. O que a empresa deve fazer? As cargas chegaram? Ok. Qual é o free time que foi dado para esse importador? Ah, foram dados 15 dias. Muito bem. Com 14 dias, a empresa tem que entrar em contato com esse importador e falar, e aí, está tudo bem? Você liberou as suas cargas? O que está acontecendo? Precisa de ajuda? Posso colaborar de alguma maneira? Olha, lembrando que a partir de amanhã você vai incorrendo despesas de sobrestadia. Talvez nesse momento ele já descubra que a empresa está sofrendo uma fiscalização e que as cargas dela foram retidas. E aí, com 15 dias, o agente de cargas já poderá adotar medidas que tenham o objetivo de salvaguardar seus interesses. Quer dizer, conversar com o armador, tentar de alguma maneira parar essa cobrança da demurrage, tomar medidas administrativas e até judiciais para recuperação desse equipamento. Ou seja, agir e não simplesmente aguardar que alguma coisa aconteça. A devolução, o acompanhamento da devolução do container é uma atividade ativa, não é uma atividade passiva. O agente de cargas não pode ficar esperando que o importador encaminhe o comprovante de entrega dos containers. Porque talvez isso não aconteça nunca. Talvez esse container tenha sido extraviado, talvez esse container tenha sido avariado, tenha dado perda total. Talvez o importador pense que o container é embalagem e aí levou lá para o interiorzão que ninguém viu e acha que não tem que devolver mais esse equipamento. E aí, nesse caso, o que vai fazer? O agente de cargas vai ficar esperando eternamente? Evidente que não. Então, um, por agente de cargas, dica, antecipe-se, busque adotar medidas que façam com que você seja pró-ativo e não reativo. Dois, organize-se, tenha o seu termo de container específico para agente de cargas, não copie o termo de container de armador, você é um agente de cargas, você é diferente de um armador. Tenha procedimentos claros, escritos a respeito da cobrança de sobrestadia. E, por fim, três, tenha a mentalidade de credor e não de devedor, não fique se lamentando, busque o crédito, tenha relações claras com os seus clientes, estabeleça claramente a responsabilidade pelo uso dos containers, não esconda informação, apresente claramente quais são as responsabilidades do importador e tenha um contrato que preveja todas essas situações de uma maneira clara, tranquila e pacífica. Muito bem, então, na aula de hoje nós tratamos da sobrestadia de navios e da sobrestadia de containers, da demurrage, de navios e de containers. caso você queira rever esta aula você pode acessar em www.youtube.com barra saber direito aula. Muito obrigado pela sua participação, caso tenha alguma dúvida envia um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Nós também queremos convidá-los a conhecer os outros programas da Família Saber Direito no www.youtube.com barra saberdireitoresponde e o www.youtube.com barra saberdireitodebate. Esta foi a nossa semana de estudos de direito marítimo, todos já foram muito bem-vindos a bordo, então agora prático a bordo, levantar âncoras e vamos em frente. Música Música